Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje vou falar sobre 2025. Será que esse ano é o ano ideal para o Battlefield que será lançado? Conseguir retomar sua era de ouro no qual nós vivemos na época do Battlefield 3 e 4, onde o Battlefield estava completamente no topo e todo mundo só falava de Battlefield justamente não só pelo jogo que foi entregue pela DICE nessa época, como também os fãs abraçaram de vez tudo o que tinha de inovador e o que tinha de melhor do FPS naquela época. Nós viemos aí de duas baixas na franquia, dois jogos que não alcançaram expectativas, tanto do seu público como também para a própria empresa, para a DICE e para a EA, que não vendeu tão bem, não repercutiu tão bem no mercado e também para os seus fãs que não gostaram nem um pouco e acabou afastando uma parcela aí de uma galera que vem acompanhando a franquia Battlefield e acabou largando. Se não foi no Battlefield 5, largou no Battlefield 2042. Agora a empresa tenta retomar um pouco esses fãs e também um sucesso que a franquia tinha antigamente. Por que eu estou falando disso? Porque na última reunião dos investidores que a EA fez, nós tivemos um pequeno indício que o mercado está dando uma certa folga para que isso aconteça para o Battlefield. Por quê? No caso do Apex, por exemplo, Apex, para quem não sabe, é o Battle Royale de graça que a EA lançou aí vários anos atrás. Inclusive foi o primeiro Battle Royale AAA que uma grande empresa lançou. Daí eu posso logo em seguida, para quem não sabe, chegou o Warzone e vocês sabem a história do Warzone. Mas eu vou chegar lá. Bom, o Apex para a EA tem sido um carro-chefe. Por quê? Porque ele entrega, ele consegue monetizar muito bem o Apex. Então ele acaba sendo um dos carro-chefes dentro da EA justamente pelo quanto de orçamento que a EA consegue ganhar em cima dessa monetização que existe no Apex mesmo ele sendo um jogo completamente gratuito, só baixar e jogar. Só que neste ano de 2024, o Apex simplesmente não conseguiu monetizar o quanto a EA queria. Isso mostra que o jogo está um pouco estagnado, deu uma parada. Ele deixou de crescer e deixou de faturar tanto quanto ele faturava antigamente. Essas empresas no geral, todo ano que passa, elas sempre têm como objetivo lucrar mais do que no ano anterior. E isso não aconteceu para o caso do Apex. Então o que a EA vai fazer em relação ao Apex? Você vai fazer uma reestruturar sua estratégia de monetização, tanto de entrega de conteúdos, como entrega de atualizações, como também a própria monetização em si, para ver se eles conseguem retomar esse crescimento que meio que estagnou nesse ano de 2024 para o Apex. Outro fator também que está dando indícios aí é de que o Warzone, apesar do seu grande sucesso, com certeza ainda dá muito dinheiro. O que é o caso do Apex, que também ainda dá muito dinheiro, só que não monetizou tanto, não faturou tanto quanto a EA esperava. No caso do Warzone pode ser até um pouco diferente, pode estar dando muito faturamento ainda, pode ser um certo sucesso para a empresa, para a Activision. Só que a gente já vem acompanhando um pouco de uma fatiga em relação ao Warzone. O que é uma fatiga em relação ao Warzone? É que o próprio público, o próprio jogo, deixou de estar em alta. Então o Nicomache está caindo para aquela galera que já acompanha, a gente sabe que é muita gente ainda, mas mesmo assim ele não consegue mais ganhar tantos jogadores. Alguma galera que jogava antigamente já parou de jogar o Warzone e foi para outros jogos. Deu aquela amenizada naquele grande sucesso que o Warzone era ano após ano. Isso é a fatiga do Warzone. E isso vocês podem parar para perceber, é uma fatiga também do próprio gênero Battle Royale, que já vem acontecendo já faz alguns anos aí. Tanto que nenhum outro jogo atualmente, nenhuma outra grande empresa tem lançado Battle Royale no mercado. Eles estão indo mais para a direção dos famosos shooters de extração, os FPS de extração. Que a gente vê aí com a Arena Breakout, a gente vê o próprio Delta Force entregando o seu Extraction Shooter. Pode ser que o Battlefield entregue em 2025 também. Mas enfim, esse tem sido a direção e a tendência do mercado de FPS. Está saindo do Battle Royale e entrando mais nesses FPS de extração. Eu vou deixar dito aqui o Tarkov, porque foi o Tarkov o grande jogo que realmente popularizou bastante esses jogos de extração e tal. Então vou deixar mencionado o Tarkov aqui para dizer que eu esqueci dele, beleza? Enfim, isso tudo também na verdade a gente pode dizer que está englobando uma certa fatiga dos próprios mercados de FPS. COD ano após ano é um sucesso estrondoso, vende demais, mas ano após ano se envolve em polêmicas de formas variáveis. É polêmica na movimentação que é mais atual, é polêmica na entrega de conteúdo, é polêmica de gente que não gostou disso, de gente que não gostou daquilo. Enfim, o COD todo ano lança e todo ano tem uma polêmica diferente, mas todo ano ele vende demais, fatura demais. Só que é aquilo né, meio que quem compra COD todos os anos não vai deixar de comprar COD no ano que vem. Só se alguma coisa muito grande acontecer. E às vezes né, nem um jogo né, às vezes nem Battlefield que vai fazer ele deixar de comprar COD. Ele vai comprar COD independente de outros jogos né, se o GTA 6 lançar na mesma época do COD, ele vai comprar GTA 6 e às vezes compra o COD também junto. Não importa, o importa é que é o seguinte, tá acontecendo uma certa fatiga no mercado como um todo. Então talvez 2025 realmente seja um ano de virada para o próprio Battlefield. Por quê? Juntando todas as informações que eu passei pra vocês, fatiga do gênero de Battle Royale, ainda essa tendência mais de FPS de extração, Warzone em pouco e pouco entrando embaixo, COD se envolvendo em polêmica todo ano, mas todo ano fatura muito. Enfim, Battlefield já vai pro caminho diferente. Vai pro caminho em que ele vem de baixas. Então tipo assim, a gente vem de decepções muito grandes. Então a gente não já cria tantas expectativas em cima de um próximo lançamento, justamente por todas as decepções que nós passamos aí nos últimos oito anos mais ou menos. E a EA tá trabalhando de uma forma diferente pra entregar um Battlefield que seja de sucesso. Se isso realmente vai acontecer, ela tem que atender uma série de requisitos. Tem que acertar na temática, tem que acertar na progressão, tem que acertar nas mecânicas, no design. Enfim, não vou entrar muito nesse caminho. Eu vou entrar no caminho feliz. Qual o caminho feliz? Que eles vão entregar um jogo competente, um jogo de qualidade, um jogo mais ou menos do que a gente está esperando que o Battlefield seja. Se vocês entregarem tudo isso aí, pode ser que o ano de 2025 seja o melhor ano do Battlefield nesses últimos dez anos. Já faz um pouco mais de dez anos que lançou o Battlefield 4, então a gente pode dizer aí que foi o último grande sucesso que a franquia teve. Pode ser que nós estejamos caminhando pra que 2025 seja realmente um retorno à era de ouro do Battlefield. Justamente porque parece que o mercado tá meio que preparado pra que isso aconteça. Que um grande FPS com boas inovações, com bons gráficos, que entregue uma gameplay bem diferenciada, que é o caso do Battlefield, que é uma receita que a gente já conhece, possa entrar no mercado e realmente entregar tudo aquilo que os fãs não veem há muitos anos. Querendo ou não, o COD mudou lá em 2019 com o MW, só que de lá pra cá ele não inovou muito, voltou a ser o que COD era, né? Que é a entrega anual daquilo que a gente meio que espera, uma repetição daquilo. E o Battlefield sempre foi no caminho contrário, de entregar coisas novas, inteiramente novas. Isso às vezes funciona pra algo bom, algo ruim, que eu já comentei aqui, né? Mas não importa, o importante é de que talvez o mercado de FPS, pelo menos do gênero FPS, esteja pronto pra que o Battlefield retorne realmente à era de ouro. Porque tudo parece que tá culminando nesse final. O que falta pra acontecer de fato isso é realmente a EA e a DICE entregarem um produto de qualidade e que não vá de encontro com as expectativas do fã. Pelo contrário, que vá de encontro com as expectativas do seu próprio público. Aí sim, pode ser que a gente veja um estouro da franquia Battlefield, mesmo se o GTA VI, por exemplo, lançar em época bem próxima do lançamento do Battlefield. É esperar pra ver se isso realmente vai acontecer, mas todos os indícios, todas as problemáticas dos mercados já estão aí, estão explícitas, estão expostas. Então é um bom momento realmente pro Battlefield ser sobressair. Falta a gente ver aí no futuro se isso vai se concretizar ou não. Bem, pelo vídeo de hoje é só, então aquele exercício de sempre de final de vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Eu me chamo Futuro War, eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha. Batalha.